Eu não posso nem ficar aqui, só é esperar Que um dia de repente você volte para mim Ouço caminhões e carros apressados pra passar por mim Vou sentar na beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existem Esse sol que queima no meu rosto O resto de perdoa E ao menos medo perto do seu olhar Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Pegue a chuva e molhe o meu rosto Então eu solto tanto Minhas lágrimas espintas dessa chuva Se confundem com meu prato Olho pra mim mesmo e procuro E não encontro nada Eu existo 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 Sozinho Esperando a vida inteira Com você Sentado A vida junto a mim Só vocês Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que lindo Que eu existo 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 Amém.